Tão forte como os raios do sol, aquece a nossa esperança, contigo me sinto feliz, me sinto confiança, levanto as mãos para te buscar. E o meu coração vai se desprender de mim pra te alcançar, te alcançar e para te dizer que eu quero ser meu filho e abraça a Maria. Amém. Levanto as mãos para te buscar e o meu coração vai se desprender de mim pra te alcançar, te alcançar e para te dizer que eu quero ser meu filho. Levanto as mãos para te buscar e o meu coração vai se desprender de mim pra te alcançar, te alcançar e para te dizer que eu quero ser meu filho. Amém. 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 E com esta louvação podemos iniciar a nossa celebração. Também quero louvar a Deus pelo Eugênio, que passou por um cateterismo esses dias e está aqui conosco, graças a Deus. A Eliana, sua esposa, já está podendo celebrar conosco aqui. O Alceu também com a marca, ele foi dispensado de uma cirurgia e de um desplante de fígado. Isso é uma graça de Deus. Tudo é graça na nossa vida, filhos amados. Então nós só podemos agradecer a Deus, nada pedido, só agradecer. E assim nós iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, é a comunhão do Espírito Santo que esteja convosco. Bendito seja Deus que nos serviu no amor de Cristo. Deus, com certeza, hoje é a quinta noite condenária. Todos os dias o Monsenhor Cílio está trazendo aqui à luz um sacramento. Eu não sei qual sacramento já que ele trabalhou, eu não vi. Mas, pelo jeito, para chegar na pisma, tem que ser batizado. Então, o batismo, ele já trabalhou um pouco. Então, pelas vezes que nós não cumprimos com o nosso batismo, com o nosso ser batismal, testemunharmos a filiação em Deus, nós temos que pedir perdão. Pelas vezes que nós fomos até o sacerdote de pedir perdão, o sacramento da reconciliação, e não cumprimos aquilo que ele pediu valentíssimos, a penitência, que reincindimos no pecado, pedimos perdão e caímos de novo no mesmo pecado. Isso é um pecado, porque nós acabamos de confessar e, de repente, estamos pecando de novo. Onde foi que estava o arrependimento verdadeiro? Quem se arrepende, não quer mais cometer a mesma coisa. Quer caminhar para o filho, não voltava atrás. E isso aí ele já explicou muito bem hoje. Algo que ficou bem patente na cabeça, quando entrou o báculo, que é o báculo do bispo, às vezes nós não sabemos porquê que o bispo anda com aquele cajado, não. Ele explicou bem aqui. Mas, nós nos perguntamos, porquê aquela curvatura no báculo do bispo? Por que tem uma curvinha? O pastor que nós conhecemos tem um cajado, só para bater na ovelha, tanger a ovelha, para que ela o siga, e não desir o caminho. Aquele curvado do báculo é para que o bispo, como pastor de uma igreja, ele possa nos alcançar e nos trazer de volta para o convívio da igreja. Por isso que tem a minha curva. É para esse momento. Então, filhos amados, queremos pedir perdão a Deus pelas vezes que nós não respeitamos o chamado do nosso bispo também. Quantas vezes ele nos chama, nos chama para um serviço à igreja, um serviço aos irmãos, e nós caímos para fora do barco, não damos no seguimento, não aceitamos ser buscados por ele. Então, tudo isso faz com que nós pensamos perdão. Então, com o ministério, agora nós vamos plantar o nosso campo penitenciário. Porque já está com um serviço à igreja, eu vou a procurar a igreja.